Ele é um gajo, é a bué da fiche Ele é o gajo do Bigabi Cheio de fome Onde é que esta faca já andou? Oh rapá, faca irritante, faca idiota É uma mother faca Ali no espacinho, no espacinho Oh porra A dona não tinha pegado no garfo De onde é que este garfo andou? Veio do armário, mas... Rasparto ao garfo, pá, onde é que ele já andou? Onde é que ele já andou? Agora sim Estou comida para a água e o quê? Vai, vou lavar tudo, vai Debaixo da unhaca, ali, que o prato e o garfo e a faca podem ter posto aqui porcaria debaixo das unhas que às vezes eles têm Ah, pronto Oh não, agora tenho que tirar esta água Ah que foi a água onde eu lavei há bocado as mãos Agora tenho que lavar sem esta água Isto tem que sair, tudo Pois é pessoal, um gajo está em casa e tem precauções Mas também pode ir apanhar um arzinho fresco à varanda, não é? Martita, olha, vou apanhar um arzinho à varanda, queres vir? Não, Curito, eu quero ver umas coisas Ok, vou eu Mas o que é que ele está a fazer? Olha, não achas que estás a levar essa preocupação um bocadinho longe demais? Não Fecha a janela que o vírus entra Fecha E depois vai lavar as mãos tudo cá-te na janela Meu Deus Pois é pessoal, não se deixem converter ao exagero do novo vírus E tenham fé Desenvolvam a vossa fé Apliquem a vossa fé Tenho aqui o menino Jesus Ui Para termos mais fé Será que eu desinfeto o menino Jesus? Menino Jesus, vais ao banho Vais ao banhinho Vai ao banhinho Vai, vai, vai ao banhinho Vai ao banhinho Vai ao banhinho Vai, é a tua vez Lavaste as mãos Antes de estocares no dado Vai lavar as mãos Já, já Que responsabilidade Força Tu tinhas lavado as mãos Para depois ter usado essa carta É a primeira vez que usaste essa carta Tinhas ou não? Tinha Nós lavamos o jogo, não lavamos Não cheira a sabão Não cheira a sabão Vamos lavar o dado Vamos lavar o dado Vamos lá Então não lavas as mãos? Não O meu piriló já cá estava dentro Não o trouxe lá de fora Por amor de Deus Vamos olhar e a paranoia também Amor Vamos ver um filme? Olha, boa ideia Bora, bora É preciso proteger-nos, minha querida Ai, eu não sei de onde é que o filme veio Eu não sei se estou a levar com o cutículas do filme Está ali tudo a espirrar Respira mais para ali, por favor Ele é um gajo É a bué da fiche Ele é o gajo do picado